E aqui diretamente de Limoeiro do Norte, hoje, nesse dia em que celebra o Dia das Crianças, o pastor Brasil aí celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira dessa nação, e aqui o senhor comemorando aqui essa festinha do embaixador cidadão, tá? Pastor Jadiel, homem muito conhecido aqui na nossa querida cidade de Limoeiro do Norte, pastor, nos fale como foi a festa, se superou, se bateu as expectativas, como é que está o coração do pastor Jadiel após celebrar mais um ano de conquistas, de vitórias, aqui no sítio Ilha de Santa Terezinha, em Limoeiro do Norte. Tudo bem, pastor Jadiel? Uma satisfação, Mazinho, estar aqui, é a nossa alegria nesse dia 12 de outubro, dia da criança, não é? Então, superou a expectativa, né, da nossa festinha, graças a Deus pelos parceiros, todos que se juntaram a nós, e foi uma festa além daquilo que a gente imaginava. Nós esperávamos receber aqui 220 crianças, teve um pouco mais, viu, foi muita criança, né? Graças a Deus que não faltou o brinquedo, só que eu deveria ter comprado mais bolas, porque até as meninas hoje querem jogar bola, querem uma bola, não é? Mas foi além da nossa expectativa, a nossa gratidão a todos os parceiros, né, que cooperaram conosco. A partir daquela imagem que o Kennedy Linhares fez de mim lá no Atacarejo, muita gente se sensibilizou e nos ajudou, não é? E graças a Deus que com o que chegou, nós, então, fizemos essa festinha. Nós ganhamos muitos brinquedos usados, mas compramos brinquedos novos, tivemos aí bicicletas. Agora, essas bicicletas, nós vamos fazer o sorteio para as crianças do projeto. Então, na nossa próxima reunião, nós vamos estar sorteando essas bicicletas e aí nós vamos também tirar uma foto com ele e convidar você para vir, não é? Para divulgar para a sociedade o sorteio das bicicletas que nós ganhamos. Então, a gente agradece a todo o pessoal que colaborou, que participou. Você vê que ainda, a essa hora, já no finalzinho da festa, você ainda encontrou muito menino aqui. E eu gostaria de agradecer também ao Salão Novo Perfil lá da Cidade Alta. Passou a manhã todinha cortando o cabelo das crianças. Você vai ver aí nas imagens aí, tá? Inclusive, a sua filha cortou o cabelo também, não é? Pois é. Então, Kennedy, muito obrigado pela força que você me deu. Deus abençoe a sua vida e a sua missão aqui no Limoeiro. E você, Mazinho, também. Vai às suas ordens. Ô, pastor, me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu peço até desculpa se chegar um pouco atrasado, porque o Limoeiro do Norte hoje está vivendo um dia atípico, né? Hoje foi o dia da posse da prefeita Dilmar, ela que está assumindo aí no lugar do José Maria Lucena, do prefeito José Maria Lucena. E aí, pastor, gostaria que o senhor falasse, o pastor, há quantos anos que luta, que tem esse projeto, há quantos anos de lutas, né? Com esse projeto aqui, agora com o embaixador cidadão. O pastor Jadiel pertence a qual denominação religiosa, a qual igreja? Quem quiser continuar ajudando o projeto, pode continuar, gente. A gente agradece demais pelas ajudas que vieram, pelas contribuições, tá? Mas o pastor não para. O projeto aqui continua todos os dias, não é só o dia das crianças, não. Até porque a criança leva um bom tempo para deixar de ser criança, pastor. E aí, o senhor com esse trabalho, né? Eu sei que o senhor precisa todos os dias para manter isso aqui, tá? A gente está mostrando também aqui as imagens, esse espaço amplo, esse espaço grande, aqui, que o senhor vem batalhando há muitos e muitos anos, já passou aí por alguns perrengues, alguém, algumas pessoas estiveram contra, infelizmente. Então, pastor, queria que o senhor falasse de tudo isso aqui que eu agora abordei para o senhor. Quando eu vim para a Limoire do Norte, em 1990, foi quando eu cheguei e eu trazia um sonho comigo, que era colocar em uma das comunidades do Limoire do Norte, uma creche. Eu vinha de Fortaleza e trabalhava com o doutor Silas Muguba, lá no Desafio Jovem, que era uma casa de recuperação de toxicômanos, mas o meu sonho era a creche no lugar onde houvesse muito alcoolismo, problema de drogas e tal. E, na época, o prefeito, então, Dilmar, não é, doutor Dilmar, disse, rapaz, tem três comunidades aqui, Boa Fé, Bom Nome e Sinto Ilha. Então, nós optamos por aqui, e esse terreno foi doado pela prefeitura, através da Câmara Municipal, e aí começamos a batalhar para construir tudo isso que você está vendo aqui agora. Isso é fruto de 33 anos de trabalho. E, graças a Deus, por todos os parceiros que surgiram, não é, e hoje, com a graça de Deus, eu posso me sentir realizado, porque, Marzinho, daqui, saiu daqui da nossa creche, e hoje nós temos 28 crianças com curso superior. Inclusive, meus dois filhos mais novos que estudaram aqui, uma é dentista, é a Talita, lá em Kixeré, e o outro, o meu mais novo, é médico veterinário, e agora passou para fazer residência lá em Mossoró. Então, a gente fica feliz, fica feliz por tudo quanto tem acontecido. Mas, o pastor não deixa de sonhar. Eu quero ver esses meninos, como diz o nosso projeto, serem cidadãos de bem, homens de bem e mulheres de bem. E o pastor está fazendo, Marzinho. Eu não tive criança, eu não fui uma criança normal, eu fui uma criança da rua. Meu pai saiu de casa, me deixou com minha mãe e mais cinco irmãos, tanto que minha irmã mais nova até hoje me chama de pai. Mas, fui trabalhar desde muito cedo, batalhei, e a minha mãe foi para uma igreja, a Igreja Batista, e hoje eu sou pastor de uma igreja batista, da denominação Batista. Então, tudo isso que eu faço também é por gratidão, porque fizeram por mim lá atrás. Eu fui participante desse projeto. Esse projeto tem nas nossas Igrejas Batistas do Brasil, 75 anos, fez agora. E aqui nós estamos repassando e multiplicando todo esse trabalho. Então, a gratidão do meu coração a todo mundo. Aproveitar, Marzinho, porque a partir daquela imagem que o Kennedy fez, o atacarejo ali já tem nos ajudado. Por exemplo, essas camisas foram eles que doaram. Dia das Mães, eles me fizeram a festida, me deram lá as cestas básicas, né? E me deram a oportunidade de estar ali. E eu queria agradecer a todo o Limoeiro do Norte. Teve gente que passou por mim ali, mas eu só tenho 25 centavos. É, bem-vindo, muito obrigado. Vá conhecer o nosso projeto, né? E muita gente fez o Pix, né? Então, foi um pouco além da nossa expectativa, mas também a quantidade de crianças aqui foi grande nessa manhã. E eu fico muito feliz. Não só crianças aqui do Sinti William. Veio gente todo canto, porque sabia dessa nossa festa. Que coisa boa. Pastor, eu tenho um filho com 25 anos de idade, que passou por aqui também. E hoje fico feliz, né? Hoje ele está com 25 anos de idade. E hoje fico feliz pela minha filha Maria do Carmo, com 11 anos de idade, também frequentando aqui o projeto do embaixador cidadão, do pastor Jadiel. Parabéns. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do senhor, pastor. Que o senhor consiga realizar esse tão sonhado, esse sonho que o senhor almeja há tantos anos, que é conseguir manter isso aqui, conseguir poder ajudar as crianças, as crianças carentes desse nosso Brasil, e aqui em especial de Limoeiro do Norte. Deixar aqui os microfones para suas considerações, para o programa Ceará em Pauta, do Kennedy Linhares, pastor Diego Silva, Marzinho Maia da NET, esse aqui que vos fala, está certo? Para suas considerações, pastor, ou algo mais que o senhor queira acrescentar para o povo de Limoeiro do Norte, do Vale Jaguaribana, do Estado do Ceará, do Brasil e do mundo, já que a internet abrange tudo isso aí. A minha gratidão, primeiro a Deus, pela possibilidade que Ele tem me dado de realizar esse trabalho, faço com muito amor. A gratidão do meu coração, as mães que têm me ajudado também, incentivando os filhos a estarem. As crianças, a gente fica maravilhado com essas nossas crianças aqui, esse processo de aprendizagem, e a cada dia nesse processo de aprendizagem deles é nosso também. A minha equipe de trabalho, Marzinho, hoje nós tivemos 30 pessoas adultas envolvidas nesse trabalho do cuidado. Todas voluntárias, pastor? Todas voluntárias, inclusive todo o pessoal que trabalhou, todo mundo voluntário. Então a gente agradece a participação dos nossos professores. Agora, eu tive que contratar o pessoal para brincar com eles, porque o pastor nem dormiu, viu? De onde para hoje. Mas a gente está muito feliz, e a festa foi além da nossa expectativa, e só gratidão do meu coração. Obrigado, pastor Jadiel. Marzinho Maia da NET para o programa Ceará em Pauta. Marzinho Maia da NET para o programa Ceará em Pauta.